Agora o comentário do João Pedro Couto Dias. Boa tarde, João. Boa tarde, Zadão. Boa tarde a todos vocês. Chuva veio hoje para uma boa parte de Mato Grosso do Sul. Está de bom tamanho essa virada? Olha, eu acho que é só o fato de ter rompido aquela pressão que tinha, que segurava as frentes frias no sul do Brasil, não deixava subir, já é um avanço. Porque hoje aqui no estado teve regiões que choveu 40, 50, 20, 30 milímetros. Soveu bem variado. Mas voltou a chuva. Fazia mais de 30 dias que não chovia. E pior, esse centro de alta pressão que tinha aqui bloqueava a entrada dessas frentes. Parece que agora rompeu isso e conseguiu avançar essa frente. Mas o frio veio junto também, né, João? Veio junto. A formação que vai cair bem a temperatura hoje. Bom, o assunto do João Pedro é o seguinte. Em artigo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, lembra ou cita um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e também da FAO, que é o braço da ONU para a Agricultura e Alimentação. Esse material aponta um aumento de 13% na demanda mundial por alimentos até 2032, ou seja, nos próximos oito anos. No texto, o ministro fala dos desafios para alimentar a população, que será de 8 bilhões e 600 milhões de pessoas nesses oito anos seguintes, até 2032. O estudo abordado pelo ministro leva em conta os potenciais impactos causados por fatores ambientais e socioeconômicos no mercado global de commodities. Dentre eles, as mudanças climáticas, que estão na ordem do dia de todos os eventos, conferências, quando se refere à produção de alimentos e também se refere à sustentabilidade das cidades, como a gente vê agora essa tragédia no Rio Grande do Sul. E o Brasil, no artigo do ministro, é apontado como uma das principais potências capazes de enfrentar com sustentabilidade esses desafios. Uma das ferramentas, diz o ministro, é o melhor aproveitamento das áreas degradadas de pastagem. Nós já vimos, já foi dito aqui, que a meta do governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, é reformar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em 10 anos. João Pedro, você já falou muito sobre esse assunto aqui, mas nós temos ele de volta, por causa desse artigo que o ministro escreve, lembrando, citando o estudo da OCDE e da FAO, desse aumento grande da demanda mundial por alimentos. O Brasil tem 177 milhões de hectares de pastagens. Isso foi formado, grande parte disso aí foi formado na década de 70, década de 80, aqui no Cerrado brasileiro. O Cerrado tem 200 milhões de hectares ou mais de áreas que poderiam ser aproveitadas. Grande parte, então, foi formado no Cerrado. Esse Cerrado, na época, tinha... Ele é, naturalmente, muito baixo a fertilidade dele. 2, 3 ppm de fósforo, só os ácidos. Porém, com a introdução das braquiárias, seja a de cumbis e seja a midícula, elas conseguem fazer o milagre de se instalar e produzir em pasto, mesmo nessas condições. Só que o estoque de nutrientes que tinha nesse solo se esgotou. O que aconteceu? Essas pastagens entraram num processo de degradação, ou seja, diminuiu a quantidade de plantas de forrageiras, aumentou as invasoras, que são muito mais resistentes, muito mais... E o gado não come, ela não refuga. Então, o que aconteceu? Eu tenho até imagens aqui para mostrar como é que fica esse pasto em condições desfavoráveis. Vamos colocar imagens apenas para ilustrar o que você está falando, João. Essas áreas aí, você fica muita terra pelada, como você vê aí. O que acontece? Essas áreas, quando vem uma chuva, ela vai comendo, vai comendo, ano após ano, vai perdendo 4, 5 toneladas de solo fértil por hectare ano. Então, e essa terra vai para onde? Vai para os córregos. E dos córregos vai para os rios, dos rios vai para as grandes reservatórias das hidrelétricas aqui no Brasil. Então, é um desastre do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Ela não produz uma rouba por hectare, é um desastre. E não gera emprego, não gera atividade econômica. Então, a hora que você põe tecnologia, e nós temos tecnologia, a Embrapa, as empresas de semente, um conjunto de entidades, fundações, eles desenvolveram tecnologias para você transformar uma área dessa em uma área produtiva. Você vai gastar? Vai. Você vai ter que ter um investimento. Por isso que o governo federal está falando em buscar recursos de fora, com prazo mais longo, com taxa de juros menor, para que viabilize isso aí. Nós vimos agora, não sei se foi nesta semana ou na passada, o encontro com o Japão, representante do Japão. Está interessado em investir. Estão interessados, porque qual é a razão desse interesse? Primeiro, porque o Brasil é o grande fornecedor de alimentos no mundo. Nós estamos hoje em primeiro lugar em soja, em primeiro lugar em carne bovina, em primeiro lugar em frango, algodão, estamos segundo. Ou seja, o Brasil está ocupando cada vez mais espaço. E à medida que a população cresça e principalmente tenha renda, porque só crescer também não adianta, porque não tem, se não tiver renda. E isso está acontecendo muito na Ásia, China, Singapura, Tailândia, aqueles países da Vietnã. Hoje, eles estão tendo renda. Tendo renda, eles vão querer consumir mais alimentos, especialmente alimentos proteicos, carnes, etc. E aí o Brasil já ocupa em primeiro lugar e vai se consolidar como o grande fornecedor de alimentos para o mundo. Então, o SDA, esses organismos internacionais que fazem previsões, fala o seguinte, olha, nos próximos 10 anos, 40% do aumento de consumo de alimentos vai ter que vir do Brasil. Porque os outros grandes produtores, como os Estados Unidos, como a própria China, eles não têm área agricultável, ou não chove, ou são áreas que estão sujeitas a clima muito severo. Então, não tem. O Brasil tem. E esse modelo de agricultura que nós estamos colocando é uma agricultura que é extremamente produtiva. Por quê? Porque você produz uma área de soja, 60, 70 sacos por hectare, 4 toneladas e 200, e mais o milho depois, como podendo chegar a 100 sacos, 120 sacos. Então, nós produzimos 11 toneladas de alimentos por hectare ano. Então, essas áreas todas, se botar irrigação aí, então, aí dão mais um plus ainda, mais 20, 30% a mais. E em alguns casos, nós temos condição de fazer três safras no mesmo ano. Coisa que o americano não faz. O americano está plantando soja agora. Daqui a cento e poucos dias ele colhe. Nós estamos falando isso perto do Natal. Então, o que acontece perto do Natal? Outubro? Setembro, outubro? Outono. Outubro, outono. Aí o que acontece? Vem um açavinho frio e um palmo de neve em cima. Vai só ter condições no outro ano. E aqui no Brasil, não. Nós estamos vendo a segunda safra, por exemplo, de milho, por exemplo, é três vezes mais do que a primeira safra. Então, por quê? Porque o cara colheu a soja e o mesmo equipamento, a mesma máquina colhedeira, tudo isso aí, usa e planta milho. Então, isso vale para muitas outras culturas. Vale para sorco, vale para algodão. Por isso que o algodão hoje o Brasil está ocupando um espaço grande e possivelmente superando os Estados Unidos, que era até então o maior produtor de algodão. Por quê? Por causa dessas questões. Então, esse solo nosso, ele tem condições. Basta você usar a tecnologia, basta você melhorar. Aqui no Cerrado, nessas áreas de parcidade degradada, o que o cara faz? Ele corrige calcário, fósforo e tal e planta braquiária. Ele não planta soja de cara, porque é muito risco. A terra ainda está ácida, não tem cobertura. Quando chega no próximo verão, ele já ocupou essa braquiária para servir para o gado. E no próximo verão, ele aplica um dissecante e entra com soja. Isso poucos países do mundo podem fazer. Nós podemos. Então, nós temos muita área. É o que o Alisson Paulinelli destacava como sendo o grande diferencial do Brasil, que é a agricultura tropical. É, e tecnologia. Hoje não são aquela ideia do Zeca Tatuque, do Monteiro Lovato, não. Hoje o produtor rural é um especialista, ele usa drone, usa uma série de coisas, usa inteligência, tudo informatizado. Então, hoje nós temos uma agricultura de ponta. Qualquer país do mundo, a gente já superou os Estados Unidos na produção de soja, já superou os Estados Unidos na exportação de milho no ano passado, e assim vai. Então, o mundo olha o Brasil, porque nós temos muita área já mexida pelo homem, não vai desmatar. Já tem área mexida. E essa área está subaproveitada, que é o caso desses 177 milhões de hectares, o ministro fala que tem 38 milhões que estão altamente degradados. Esse que teria que ter, se houver a possibilidade, uma certa prioridade. Porque são problemas ambientais, são problemas econômicos, baixa produtividade. Então, se investir neles, você consegue fazer com que tornar uma terra que hoje não produz uma rouba de boi por hectare, de gado, de carne de bovina, e pode ser um produtor de grãos e fazer a integração, você vai produzir 5, 6 rouba por hectare. É. E sem falar no valor da terra, que perde muito, com erosão, com solo também deteriorado, né, João Pedro? Com certeza. Hoje a terra é o maior patrimônio do produtor rural, tem que cuidar bem dela. O que a terra valorizou nos últimos anos, aqui no Mato Grosso do Sul, na década de 70, 80, a área que tinha daqui para Três Lagoas, era uma área que valia 300, 400 reais por hectare. Hoje eles pagam 1.200, 1.300 de arrendamento por ano para plantar eucalipto.